Tinha, agora eu olho pra você e vejo assim, você tá calma. Tô medicada. Três gotinhas de manhã, três de tarde, três de noite. Todo dia? Todo dia. Qualquer música que tenha na letra GAS. Tentei me afastar de todo mundo que atrapalhava meus estudos, mas aonde eu ia, eu tava. Amigo meu quer vender uma árvore de Natal colombiana. Como é que é isso, Chorapim? E valeu que depois que você acende, você vê Papai Noel, Três Reis Mago, As Renas, até Gnomos se vê. Eu posso não ser bonito, mas eu sei cozinhar, tá ligado, mano? Porque é o seguinte, a beleza passa, a fome não, mano. A fome vai ter tempo a sempre. É, galera, fica ligado aí, mano. Quando eu posto de gasolina. O que que tem? Falei, coloca 10 reais de álcool. E o cara? Ele borrifou o álcool gel em minha mão. E eu falei, nada não, mas o dia das bruxas tá chegando E tem umas pessoas aí que nem vai precisar trocar a foto do perfil, né? Se alguém te jogar uma pedra, seja diferente. Jogue uma flor de volta. É, só não esqueça que ela tem que tá no vaso, entendeu? A dica de paquera aí, porque tem muito cara que não sabe chegar na mina, tá ligado? Então, ó, tu vai pôr numa mina aí que cê tá fio. Cê já solta essa aqui, falando assim, ó. Vou te pegar. Aí se ela olhar feio pra você, cê já sai cantando. Essa é a galera do avião. Cê liga que vai ficar a ronda. Ronda, ronda, olha a ronda. Tudo bem, mas é, velho. É, você vem aguentando demônio, velho. Aí cê canta também. Mano, mó beão, velho. Tô saindo agora da delegacia, bicho. Passei a tarde inteira lá. Cê tá louco, velho. Também, meu. O policial parou do nosso lado e perguntou. Tava eu, mas três amigos. Perguntou. Qual que é o nome dos quatro elementos? Aí eu falei. Terra, água, fogo e ar. Aí a gente riu bastante. É, fiquei de seis horas na delegacia. É brincadeira. É brincadeira não. É brincadeira. É a gente tratar. Mano, cê tá aí, velho. Ainda bem que reclamar é de graça, né? Senão a gente já tá lascado com a dívida monstra. A mulher escreveu pra mim perguntando assim. Jarapinho, meu filho comprou armaduras do Fortnite na internet por 300 reais. Como é que eu faço pra cancelar? Aí eu falei. Ah, minha senhora. Agora que o filho nasceu, não dá pra cancelar mais não. Antes de criar, até morrer. É, a vida é assim. Ih, 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 ih. Eu tô triste. Por que que cê tá triste, Jarapinho? É porque hoje eu comi um bombom triste. Cê comeu um bombom triste? É. Que bombom que é? É ninho frustrado. Não é ninho frustrado. É ninho trufado. Ah, é ninho trufado? É. É por isso que tava gostoso. Gostoso, é, é. Mas foi triste. Porra, mas tem louco nesse mundo, né, mano? Cê é louco, bicho. O cara perguntou pra mim. Jarapinho, tem que usar máscara em todo lugar? Falei, claro que não, meu. Só no rosto, cara. Olha por máscara no cotovelo, na busão, no ouvido. Cê é louco, mano. Falou, falou, falou. Cê é louco, cara. Atenção, galera. A parada é o seguinte. Covid tá acabando. A pandemia tá acabando. Quando acabar tudo isso, nós vamos fazer um churrascão. Churrascão, galera. Pode trazer a carne que o sol eu já tenho. Já tô com o sal então. Traz a carne. Eu tava pensando aqui, mano. O homem, o homem é meio safado, né, mano? Mas o homem pode ter dez mulheres. Dez mulheres. Mas quando ele acha a mulher certa, Aí, ele fica com onze mulheres. Onze, onze. É isso mesmo. Dá licença. É tudo louco.